E voltamos a falar do aeroporto Marechal Rondon em Várzea Grande. Mais uma vez o terminal não passou em mais um teste de qualidade nacional, mas já melhorou um pouquinho. Agora ele foi considerado, na avaliação dos passageiros, apenas o segundo pior do país. No check-in, setores de embarque e desembarque ou praça de alimentação. O que será que o usuário da aviação civil pensa sobre o aeroporto Marechal Rondon? Tudo mal estruturado, você entra ali na sala de embarque, o ar-condicionado não funciona, o piso não funciona. Esses dias a pista do aeroporto desligou, então nenhum voo descia. Então você vê que a estrutura hoje é bem precária. É um pouquinho velhinha, está tudo caindo, tem que arrumar um pouquinho mais. Voo atrasado, atendimento péssimo, essa época de final de ano, alta temporada, início de ano é bem ruim. E quando o assunto é tempo de espera, atrasos nos voos e principalmente atendimento na inspeção de bagagem, as opiniões se dividem. Inclusive com pessoas que está meu filho aqui menor de um ano, não tem o bom senso de deixar a gente ser atendido de forma prioritária conforme determina a lei. Eu acho que tem que ter um pouco mais, sabe o que é, de respeito, respeito e sensibilidade com as pessoas, com o ser humano que merece. Boa. É boa. Eu vim de Porto Velho em relação ao de Porto Velho, que é show, né? É mesmo? É, em relação ao de Porto Velho é. Pois uma pesquisa nacional de satisfação do consumidor mostrou que o Marechal Rondon continua em baixa. Uma escala de 1 a 5 obteve 3,64, ficando à frente apenas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O relatório operacional dos aeroportos brasileiros pesquisou 47 indicadores. Entre os principais estão o tempo de espera para fazer check-in, embarcar, limpeza, conforto do terminal, quantidade de assentos e passageiros. Na avaliação de especialistas, o fato do aeroporto apresentar problemas nas obras de ampliação e até no sistema de energia elétrica reflete diretamente na percepção das milhares de pessoas que por aqui passam todos os meses. Como usuário do fatídico aeroporto, essa é a grande realidade, ele é uma vergonha para os matogrossenses porque ele é um dos piores aeroportos do Brasil. Aquilo que a gente acreditava é que ele de patinho feio viraria cisne, por hora, infelizmente, não está ocorrendo isso. E quem se despediu de Mato Grosso pela manhã? O que será que vai dizer sobre o Marejal Rondon em seus estados? Ah, eu achei assim que está ótimo. Tem, assim, alguns detalhes que tem que ser cuidado, né? Que está meio, tipo, assim. A estrutura, né? Está meio desfasada mesmo, né? Tem que melhorar, né? Acho que tem que melhorar. Melhorar bastante.